Olha aqui, pega ele, vai, 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 vai buscar ele aí Não, não, não posso te deixar Do lado, mano, o que que tá acontecendo? Ah é? Ah é? Vai brincar assim? Eu vou atirar Eu vou atirar Achou que ia fugir, né, filho? Olha aqui, eu tô... Passa de sacanagem, caralhos Olha a luta Eu vou atirar